Homem que se veste de mulher Meu pai, ele ficou de vinho aqui em casa e sumiu Ô gente, levei um bolo ontem Levei esse cachorro pra casa da minha mãe Falei assim, vou dormir com a minha mãe Porque vou viajar, fica um pouco com a minha mãe Aí encontrei o meu amigo E aí a gente tava assistindo uma série nova Da Juliana Paes, que eu tô amando Que daí ontem ele falou assim, ah Vamos assistir mais um capítulo hoje Aí eu falei, vamos Aí minha mãe quase me matou, que eu falei, ai mãe Eu volto amanhã, eu volto a casa, esse cachorro vai ficar aqui Vou pra minha casa assistir sério com meu amigo Ele sumiu Não, mas calma, eu vou falar a favor dele Ele é meio voado E ele foi jogar basquete com os amigos Eu tava na loja com ele, era umas sete horas Aí ele falou assim, ah, vou jogar uma hora de basquete e volto Diz ele que perdeu o horário Eu acredito nele, aí ele foi aparecer Quase meia noite, mandou mensagem Mas ele é meio voado mesmo Ele é surfista Sabe surfista? Ele tem Pedro Scooby Se vocês me entendem E aí eu acredito nele Tô testando esse gloss novo da Rihanna E eu não combino mais nada com você Por que? Porque você tá me dando meio a três dias, como você tá gata Mas é porque minha amiga chegou que eu não vou resolver Gente, como ela tá gata Você só vem aqui acabada Você tá linda Eu vi no vídeo do povo reclamando, falando que eu tava dando igual uma favelada Você chega Eu nunca fiquei com ele Você fala que é bissexual A mulher trans Mas olha uma coisa que é engraçada Eu não gosto de mulher no sentido sexual Porém Depois que eu me transicionei Hoje eu sou tão feliz com o meu corpo Eu me olho no espelho Eu tenho certeza que eu sou mulher Eu me vejo 100% mulher Porque eu sou mulher Eu sempre falo isso, mas parece que a gente trans A gente tem que ser duas vezes mulher A gente tem que ser mulher e tem que provar pra sociedade que a gente é mulher Antes de eu iniciar minha transição Eu tinha disforia de algumas partes do corpo Que hoje eu não tenho mais Por exemplo, tatuagens Quando eu comecei a transição Eu falei assim Não quero tatuagem Hoje eu adoro Porque eu me olho no espelho Eu sei que eu sou uma mulher E aí eu acho bonito Então tipo assim Antigamente Eu achava asqueroso Eu pensar na possibilidade de beijar outra mulher Eu não tenho tesão em mulher Mas se eu namorasse um cara Talvez ele quisesse que eu beijasse outra mulher Talvez eu beijaria Isso já não é mais uma loucura na minha cabeça Já é uma coisa que talvez eu aceitaria É, porque antes você tinha problema com você mesmo Entendeu? Então imagina Uma pessoa que tem problema com ela mesmo Tipo Ela ter problema com outra pessoa É muito mais fácil ainda É, não quero ser polêmica Mas eu tenho amigas Que são ativas Amigas cisgêneras Que são ativas com o namorado Tipo assim Que o homem gosta de Sei lá Gosta de fio terra Algumas coisas assim E Eu, Maia Não me sinto confortável Eu gosto de ser 100% passiva Mas é igual a Emily falou Tipo assim É muito difícil a gente falar Porque eu não sou totalmente liberta também Pode ser que um dia eu me libere Você praticamente está se reconhecendo agora Amiga Eu não transei sexualmente ainda De penetração No meu novo corpo Eu já fiz brincadeiras Tanto sabemos Mas eu não transei ainda Então pra mim É um mundo muito novo Eu tinha chamado a Emily pra vir aqui hoje Porque eu quero ir lá na Liberdade Com ela Comprar algumas coisas Só que daí a gente não vai hoje Que eu prefiro ficar descansando em casa Porque hoje eu vou voltar a gravar pro canal E eu tô pensando O que que eu vou voltar a gravar pro canal? Eu quero voltar a gravar coisas novas Então até eu voltar com o quadro, bacana, tudo Vou gravar só coisas que eu quero muito E hoje a entrevista é com uma das mulheres que eu sou mais fã do mundo É super difícil dela dar entrevista Mas eu fiquei ó Eu amo ela E ela gosta de mim também Eu fiquei pentelhando, 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 pentelhando E eu consegui Ela tá indo lá em casa Ela que deu a profissão Rainha de Bateria Ela tem um Acho que ela tem 72 anos Ela é da primeira leva de travestis Tipo, ela é uma das travestis mais famosas Ela vem antes da Roberta Close Tipo assim, ela é uma das mais Da época dela Tem ela e a Valéria Que são vivas até hoje E ela é maravilhosa Eu sou muito fã dela Bom, eu e a Evely estamos aqui só por causa dela E por causa das... De todas as outras É, que elas foram abrindo espaço Mas a Siloina, gente Ela foi a primeira Rainha de Bateria Ela que trouxe pro Brasil a profissão de Gogo Boy Ela vai contar tudo pra gente Porque quando ela tinha uns 20 e poucos anos Ela e as amigas foram tudo pra Europa Que elas ganhavam um rio de dinheiro na Europa Fazendo várias coisas E aí, na Europa, já tinha esse... Começou esse negócio de Gogo Boy Daí ela trouxe pro Brasil a profissão Então ela vai contar tudo pra gente Eu não quero ficar falando também Que eu não sei Não foi ela que me contou Eu vi em entrevista A Emily quer planta que tira energia ruim da casa Eu falei pra ela pegar a espada de São Jorge É, mas meu medo é eu ir embora da casa Vou te chamar uma coisa pra você, de verdade Esse negócio de não beber álcool E de você cuidar do seu espiritual É muito importante A Emily tá outra pessoa Você tá quanto tempo sem beber? Um mês e dez dias Eu sempre gostei da Emily Eu amo a Emily Primeiro, gente, que assim Até menina trans que não gosta de mim Eu gosto delas Sim Eu sinto uma conexão muito forte Com qualquer mulher trans Até uma que falar assim Ai, a Maia não me representa Eu não gosto dela Pode saber que eu gosto dela Eu gosto de qualquer menina trans Qualquer uma Eu estou do lado Sempre Tirando isso Tirando essa conexão Que eu sinto com a Emily Que é com qualquer menina trans Eu gosto de você Eu já te falei isso Eu amo a Emily Como irmã Como amiga Você, Ariadna A Leia Chi A Mulher Pepita São algumas meninas trans Que eu sinto como se fosse irmã de verdade Então eu sempre gostei da Emily Só que nesses últimos tempos A Emily tá cuidando muito do espiritual dela Sim E ela tá outra pessoa Você tá outra pessoa E hoje a Maia já é a terceira pessoa que diz isso Viu? Mas é muito importante, gente Ó, não importa a tua religião Eu fui crescida e criada no catolicismo Minha mãe é muito católica Então eu ainda gosto muito E pratico o catolicismo Eu oro todo dia quando eu acordo Quando eu vou dormir Mas eu pratico o candomblé também Eu me sinto acolhida lá Então não importa a sua religião Acredite no Deus Nosso Deus é o mesmo Em todas as religiões Faça o bem Ore Que você vai ver Tua vida vai melhorar muito Ai, Emily, essa é pra você Quando eu quiser ver Que você é bissexual Obrigada A voz com mulher essa colorida Baby Falei que vinha Ah Eu falei que vinha Eu ia lá em cima te receber Imagina Tá ótimo Maravilhosa Como é que você tá? Eu tô bem Minha filha Eu vou te entrevistar na minha cama Eu tava ansiosa pra você vir Você tá muito vaidosa? Sou Chegando a minha idade, querida Se você não me enfeitar Não se importa te falar quantos anos você tem? Vou falar Quantos anos você tem? Sete, oito Vou fazer nove Você tem setenta e oito anos? Com carinha de vinte Quem dera, querida Verdade Eu tô tão feliz que você tá aqui Eu falei que vinha vinha Eu não voltei ainda a gravar pro canal Vou gravar com você Porque você é muito especial pra mim Eu não canso de falar pra ela Toda vez que eu vejo ela eu falo Eu sou sua maior fã De que? Do carnaval? De você Eu sou sua fã Porque eu sou Eu sou uma lutadora, né, meu amor? É Nenhum de vocês Eu venho dos anos sessenta Mas eu sou de quarenta e seis Mas em sessenta Eu já tava vestida de mulher Claro Não Quantos anos você tinha? Eu comecei a me vestir de mulher com treze anos Com treze? Quando você fala comecei a me vestir de mulher Você com treze anos já se identificava com mulher trans Ou naquela época nem existia esse nome? Ah, nem existia nada disso Nada Pelo amor de Deus Era Homem que se veste de mulher Era isso? Era isso Só que eu Fui criada Maia E eu morava num bairro chamado Catubi Que até hoje é onde tem a Marquete Sapucaí O padeiro O homem do açougue Que na época tinha açougue na rua Dizia assim Mas é uma menina, né? Porque eu já estava Não tinha hormônio Não tinha nada De nada Já vinha afeminada E aí Aquela coisa, né? Doze anos Parecia uma garotinha de rabo de cavalo Que eu não queria que cortasse meu cabelo Conhecia as bichas Naquela época As bichas se maquiavam Sabe? Pra se virar E ela dizia Olha a gente não quer você aqui Você é de menor Você vai dar mau rolo E eu fui enturmando Nós fomos se tornar Travesti Vestida de mulher Eu, a Rogéria e a Valéria Em Paris Pera aí Eu vou colocar meu vestido Que eu quero estar belíssima com você Pra gente começar nosso vídeo Eu vou colocar meu vestido Me dá dois minutos Você quer uma água? Água de coco? Água de coco? Qualquer água Deixa eu te pegar água de coco Meu amor Maravilhosa Olha quem fala Divina Eu vou pegar um vestido especial Pra gravar com você Eu só estou aqui presente Hoje Desse jeito Por causa de mulheres Como você Que enfrentou a barra Muito Enfrentou a guerra Pra meninas como eu Poder estar aqui De vestido Porque você Foi a guerreira Por que que você sempre Me apoiou Na minha Na minha transição Porque tiveram muitas Que Não, não é antes da transição Eu já te contei Um dia Eu tava chegando Pra trabalhar No Dona Onça E você tava com a senhora Minha mãe E eu falei pra ele Eu sou uma fã Eu sempre gostei do teu jeito Mas a minha transição Sempre me falou Gosto Só acho isso Eu Eu, Heloína Eu Tô falando por ninguém Se você incorpora Mais um pouquinho Ela quer que eu engorde Não é engordar Pegar Você vai pegar outra forma Você tá entendendo? Ela sempre fala Mãe, você tá linda Mas vamos ganhar Uns três quilinhos Isso aí Você vai ficar divina Minha referência É você É a Rogéria São travestis dos anos 90 Até a própria Roberta Close Eu quero ser gostosa Igual vocês Eu quero Eu gosto de vocês Como travestis As pessoas não dão valor É sofrer muito, meu amor Não é agora Agora tem leis Não tinha nada disso E você atravessar Com fronteira Meu amor Fui parar no Egito No Teirã Vestida de mulher Eu tenho isso tudo O meu livro é lindo Que vai sair se Deus quiser Eu tive o prazer De vir visitar a Maia Dentro da casa dela No apartamento Pessoa educada Cheirosa Tem sabor a fé Sabe conversar Então isso É um travesti As outras Também Tem várias Maravilhosas Tem drag Maravilhosa Mas educação Faz parte Do cardápio Se o cardápio for De grosseria Tudo Não é travesti O que você acha Que três coisas Com uma travesti Para ser travesti Raiz mesmo Tem que ter? Educação Bem tratada Você pode se tratar Mas tem muitos Que também Não consegue Se tratar Olha a sua pele Olha a sua maquiagem Olha Daqui a pouco Você sai Você bota um chinelo Você vai onde quiser Isso é um bom travesti Claro que tendo Oportunidade Que poucas têm Tem umas que tem sorte E outras que não tem sorte Eu vou ver se eu consigo ir lá Jantar com você Antes de viajar É bom Eu te mando mensagem Te ligo amanhã Falou Eu me droguei pra caralho Não Tá vendo gente? Ele me deu um bolo Que ele tava jogando basquete Parei de ganhar Não deu pra ir embora Tá vendo A vida tá difícil Com esses amigos Que eu tenho Fala oi Kai Tchau